Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo no canal É o seguinte, logo no começo do vídeo, já deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificação, tá certo? Vamos pegar a nossa meta de 2 mil likes nesse vídeo Então, todo mundo tem que deixar o like E quem quiser ganhar Robux, fica aí no vídeo até o final Pessoal, ó, basicamente eu ganhei 30 mil Robux aqui no Roblox E o que eu vou fazer? Vou tá fazendo aí pra vocês Esses Robux não vai ficar pra mim, vai ser tudo pra vocês, pessoal E logo no começo do vídeo, quero falar pra vocês aqui Quem tá patrocinando aí esses Robux É esse site aqui, ó, é Arne Robux Você entrando no site aqui, você coloca o seu nome E você pode tá cumprindo algumas ofertas aqui Pra tá ganhando Robux Esse site aqui é muito, mas muito bom mesmo Pra tá ganhando Robux, pessoal Minha internet tá meio ruim, mas tá carregando aqui Tá vendo? Tá vendo? Que delícia, velho Mas beleza, vai tá carregando o site aqui Eu tenho 21 Robux O grupo tá com 120 mil Robux Não, 12 mil Robux 120 mil Robux, aí é doideira Mas já chegou a 100 mil Robux aqui no grupo Esse aqui é o meu Robux Esse aqui é o total de usuários Eles já deram 314 mil Robux aí, pessoal Você vai cumprindo algumas ofertas Depois que tiver cumprindo as ofertas Você vem aqui em afirmar E vai tá retirando aí o seu Robux Tá certo? Vem aqui em retirar agora e retira o seu Robux Tá o primeiro link aí na descrição Pra quem quiser retirar os Robux aí, tá certo? E pessoal, como é que vai funcionar Isso daqui, o sorteio aí dos 30 mil Robux Basicamente Primeiro Você tem que ser inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo E ter o sininho de notificação ativado Se não tiver o sininho de notificação ativado no canal Você não vai tá ganhando, tá certo? E presta atenção como é que vai funcionar agora Em todos os vídeos do canal Isso mesmo Todos os vídeos do canal Eu vou tá fazendo um sorteio logo no começo do vídeo Estilo Jeff Antigamente o Jeff fazia aí os sorteios no começo de todos os vídeos, galera Como é que vai funcionar? Todos os vídeos que eu postar vocês tem que correr pro vídeo Ah, Gabriel acabou de postar um vídeo Já corre pro vídeo e comenta o seu nome no Roblox na descrição do vídeo, tá certo? Por isso que eu falo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Eu posto vídeo todos os dias Às 11 horas da manhã 5 e meia da tarde E às 9 e meia da noite Vocês tem que comentar nesses 3 vídeos Pra tá concorrendo ao sorteio Eu sempre vou tá pegando Abrindo o primeiro vídeo Que sai às 11 horas da manhã Vou tá sorteando uma pessoa Abrindo o segundo vídeo Que sai às 5 e meia da tarde Vou tá sorteando outra pessoa Eu vou começar pagando 50 Robux Pra cada pessoa O que vocês acham? Tá bom, né? 50 Robux Vai ser 150 Robux por dia Então vai ter muita chance De você que tá assistindo ganhar Quando a gente vai ter a nossa meta De 70 mil inscritos 70 mil inscritos Eu começo a aumentar E eu faço 100 Robux por vídeo Então vocês tem que ajudar Compartilha, galera Bastante o vídeo Divulga o canal Pra seus amigos Fala aí, ó Se inscreve nesse canal Divulga Dá like Fala pra ele que tá rolando sorteio No começo de todos os vídeos Divulga nos grupos do Roblox Aí No grupo do Discord Não sei o que Quem quiser entrar no meu grupo do Discord Tá o link aí também na descrição Vai rolar alguns sorteios lá em parte Beleza? Pra entrar no meu grupo Pra receber os Robux Qual que é o grupo? O grupo vai tá aí na descrição Vai ser esse grupo aqui, ó Bielhank Youtube É Meu nome é assim porque, né É bugado Quem quiser Tá comprando umas camisetas aqui Pra tá ajudando também É nóis Só entrar no grupo aí Que vai tá o link na descrição Beleza? Depois de ter feito isso, galera Você já vai tá participando Vou falar novamente o que vocês tem que fazer Ser inscrito no canal Ter o sininho ativado Deixar o like nesse vídeo E nesse vídeo aqui Já comenta o seu nome no Roblox Tem que assistir os vídeos até o final também Pra ter mais chances de ganhar, pessoal E ativa o sininho de notificação Assim que vocês verem Que eu postei um vídeo Você já corre pro vídeo Já deixa o like E comenta o seu nome No Roblox Tá certo? Por exemplo 5 e meia da tarde Ah, o Gabriel postou vídeo Vou lá correndo Comentei meu usuário Agora eu vou assistir o vídeo dele Vamos ver se eu vou ganhar Depois de assistir o vídeo Pode ir lá Procurar outro vídeo no canal Se você quiser É, mas comenta o seu nome de usuário Tem que ser inscrito no canal Tem que deixar like em todos os vídeos Todo dia sai 3 vídeos por dia Você tem que deixar o like nos 3 vídeos por dia Eu vou confirmar isso Se você é inscrito no canal Se você tem o sininho ativado E se você dá like nos vídeos Se não fizer isso Você não vai tá ganhando Robux E tem que tá no meu grupo também Que vai tá aí o link na descrição Pra ter mais chances Visita o site aí Que eu falei pra vocês quitar Robux de graça Vocês podem tá conseguindo retirar Alguns Robux lá também Beleza? Ajuda lá Porque os caras patrocinam aí 30 mil Robux Ah Biel Esse 30 mil Robux é fake Vou em catálogo 30 mil Robux Não é fake pessoal Não queria trazer uma coisa fake pra vocês Ah então por que você tá trazendo aí Um sorteio de 30 mil Robux Mano, porque vocês merecem Vocês são mitos galera Mas tem que divulgar o canal bastante Quando a gente vai ter a nossa meta de 70 mil Eu vou aumentar o tanto de Robux Que eu dou por vídeo De vez ser 50 Eu posso dar 100 150 Não sei Agora vamos dar uma olhada aqui no catálogo Eu quero que vocês comentem Se vocês ganharem aí o Robux O que vocês vão comprar? Comenta aí pra mim Se você vai comprar Game Pass Se você vai comprar alguma coisa aí no Roblox E se você tivesse 30 mil Robux 30 mil Robux no Roblox O que você compraria? Eu basicamente não sei O que eu compraria? Talvez uma face Um cavalinho Um cabelinho maneiro Eu gosto muito dessa face aqui Que tem essa carinha com uma bolinha Sabe? Acho muito maneiro ela Mas ela é bem Mas bem cara pessoal Então não sei se compensa Tá comprando ela Comenta aí o que vocês acham Novamente Pra participar do sorteio Tem que ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo Ter o sininho de notificação ativo Quem fez esses 3 passos E quem vai fazer em todos os vídeos Comenta aí pra mim Ver se vai estar compensando A fazer esse sorteio pra vocês Ou não Beleza? Então ó Esse rostinho aqui é bem maneiro Talvez eu compraria ele Não sei Vamos dar uma olhada aqui Em alguns outros itens Ó Tem esse rostinho aqui ó Bem maneiro né Isso aqui Eita Esse item aqui Não era limited Quando ele vendeu Eu acho não Mas beleza Eu tô confundindo com outra coisa Tem vários itens aqui Bem legais Que vocês podem estar aí Querendo comprar né Com os Robux Comenta aí Se eu tivesse 30 mil Robux O que vocês comprariam? Ah Gabriel Por que você tá trazendo Sorteio de Robux? Muita gente Foi no meu Discord Falar que queria 25 Robux Pra comprar tal coisa Que queria 10 Robux Pra comprar uma camisa Então eu falei Vou tentar achar um patrocinador Pra mim tá fazendo sorteio Todo dia Pra galera Então Eu descobri Não descobri né Eu negociei com o cara Falei com ele isso Falei aquilo E aí a gente conseguiu Fechar um patrocínio Por isso que eu falo Abre lá o site do cara Dá aquela ajuda lá Compartilha aquele site Vai lá Tenta arrancar alguns Robux Tá certo? Ó BC Isso aqui é só compra Que tem BC né Como assim véi Eu vou tá mandando Esses Robux aqui Pro grupo também né Galera Pra deixar lá no grupo Pra vocês ver que Vai tá no grupo né Ó Deixa eu ver aqui Tem várias coisas maneiras Que vocês podem tá comprando aí Eu não sei o que vocês vão comprar Muita gente vai querer comprar Algumas camisetas Talvez algum rostinho Se ganhar alguns sorteios aí Não digo um sorteio Vamos dizer assim Que é um evento né Vamos dizer que é um evento Muito top Que eu tô fazendo aí no canal Então Deixa muito like no vídeo Pessoal Deixa muito like mesmo Então Novamente falando O que que tem que fazer Primeiro Você tem que ser inscrito No canal Segundo Você tem que ter o sininho De notificação ativado E terceiro Você tem que comentar O seu nome no Roblox Em todos os vídeos Em todos os vídeos que eu postar Quanto mais rápido você comentar E deixar o like Nos vídeos Mais chance você tem de ganhar Quanto mais você assiste o vídeo Muito mais chance você tem de ganhar também Tem que também tá No meu grupo do Roblox Tá o link aí na descrição Beleza Então Ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo Comentar o seu nome no Roblox E tá no grupo do Roblox Tem que tá no meu grupo do Roblox Tem que ter o sininho ativado E ser inscrito no canal Se eu falar alguma coisa Galera errada É porque eu tô com sono São 4 horas da manhã Como vocês podem ver Mas é isso pessoal O sorteio vai tá rolando aí Boa sorte pra todos vocês aí E sério Vai ter muito ganhador Por dia Por mês 90 pessoas vai ganhar por mês Porque eu posto 3 vídeos por dia Então vai dar mais ou menos As 90 pessoas ganhando por mês É muita chance de você ganhar Não ganhou hoje Continua tentando Que você pode ganhar amanhã Não desista Tá certo Não desista A partir de amanhã Eu vou tá fazendo o sorteio já Os 3 vídeos que vai sair hoje no canal Fica atento Pra vocês comentarem nos vídeos Divulgar Os sorteios Se você conseguir chamar amigos pro canal E seu amigo falar que veio por você Você vai ter mais chance de ganhar Só não pode criar conta fake Pra fazer isso Porque se criar Eu vou saber Tem que ser inscrito no canal Tem que deixar o like Tem que ter o sininho ativado Já depois de ter feito isso Você vai tá participando Comenta agora Falta você comentar em todos os vídeos Que eu vou sair postando aí O seu nome no Roblox Tem que deixar o like no vídeo lá Assistir o vídeo Fazer um comentário legal se quiser também Tá certo Então Comenta aí que você estaria comprando Eu acho que tivesse aí Os 30 mil Robux aí Ah eu tenho 30 mil Robux Mas se fosse pra mim Não pra fazer um sorteio pra vocês Eu compraria aí Talvez Deixa eu ver Eu compraria acho que esse rostinho aqui do Roblox Eu acho bem bonito Ou eu investiria em um rostinho desse aqui Só que é o vermelho ou o verdinho Na verdade é o azul ou o verdinho O azul é bem bonitinho também né Talvez eu compraria o azulzinho Não sei Não sei se tem o verde dele Deixa eu dar uma olhada Tem muita face legal Comenta aí o que vocês preferem no Roblox Face Camisa Animação Acessórios Comenta aí o que vocês curtem mais Packages Eu curto muito face Sabe Eu acho Eu não sei se Ah eu acho graça Eu nunca acho graça nisso Mas Eu gosto das faces Eu tenho essa face azul Eu tenho também as 3 faces que lançou Essa Essa e essa E eu também tenho Só isso mesmo De limited E o boneco eu uso né E o bonezinho que eu uso Mas pessoal O vídeo é basicamente isso Espero que vocês tenham curtido aí Quem curtiu o sorteio O sorteio não O evento que eu estou fazendo para vocês Comentem aí Tá certo Eu vou deixando o vídeo por aqui Só quero ir para o meu avatar aqui Para o início Aí beleza Aquele mais Que delícia Teve também o Roblox Para ver que não é fake Mas é isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixe de avaliar com aquele like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho de notificação Tá certo E comentem o que vocês acham Curtiram ou não Eu estar fazendo aí Esse eventinho Em todos os vídeos para vocês Todo início de vídeo Eu vou estar dando aí 50 Robux Vou estar gravando Mostrando eu pagando os Robux E etc Tá certo Então a partir de amanhã Já vai estar valendo aí Fica atento no canal Porque hoje vai sair Dois vídeos ainda Para você comentar nos dois vídeos Para você fazer Dar o like Divulga o vídeo Quanto mais você divulgar o canal Mais a gente vai crescer E mais chances Vocês vão ter de ganhar Porque eu vou aumentar O tanto de Robux Ou eu posso aumentar O tanto de gente Que eu sorteio por vídeo De vez eu sortear Uma pessoa por vídeo Pode ser duas pessoas Três pessoas Eu não sei Tá certo Então deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa o sininho De notificação Fiquem todos com Deus É isso aí Valeu Falou E fui Fiquem 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 Fiquem